Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 23 de março de 2020 aqui do meu lado, faz tempo que ele não aparece, né? Canal de Brasília! Cara, se inscreve lá, entra lá, é muito bom esse canal, cara, muito bom mesmo, vale a pena se fazer parte, tem gente aqui já que já faz parte lá. Bom, galera, é o seguinte, deixa eu mandar um alô rapidão aqui para... Rivânia Souza, é Rivânia mesmo, né? Bom dia pra você, Rivânia, valeu pelo carinho. Gente, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link pra esta matéria junto com este vídeo aqui, vamos já, porque como o vídeo é um pouquinho comprido, eu vou, sem verdade não, se inscreve, comenta, compartilha aqui, like, maroto, aperta as notificações, curta o nosso canal, gosta do nosso trabalho, quer ser um colaborador, apoiador, dá conta, na descrição tem conta bancária que se quiser nos ajudar, dá uma forcinha pra gente. Vamos entender o porquê que houve uma mudança de tática da Band, de repente a Band começou a atacar o presidente Bolsonaro, vamos lá? Olha só. Jornalista denuncia, China detém o controle da Band, dono chinês determinou ataques a Bolsonaro, os caras espalham o vírus no mundo inteiro, desgraçam com a economia mundial e depois querem dar uma de... é típico de comunistas. A mudança repentina de postura da Band parece ter uma explicação extremamente plausiva. O respeitado jornalista Alfredo Bessol elucida a questão. Na opinião do jornalista, a Band, que estava prestes a ir para a bancarrota, foi salva por um grupo de mídia chinês, o China Media Group, braço midiático do PCC. Não é do PCC aqui, gente. É partido comunista chinês que tem procurado comprar espaços editoriais e montar parcerias financeiras e de conteúdo com veículos em dificuldades operacionais em várias partes do mundo. É uma tática já, pra espalhar o comunismo. Bessol revela que foi a própria Band que divulgou o acordo que fez com o grupo chinês no dia 11 de novembro de 2019. A TV Band é uma concessão pública brasileira que hoje tem um dono oculto, o governo chinês. Enfatiza o jornalista. Vamos aqui, deixa eu ver... Aqui. Condizentes com a linguagem que a Embaixada da China se referiu ao mesmo fato, o que leva à conclusão de que... Conclusão de que o comando surgiu igualmente da representação diplomática da ditadura chinesa em Brasília. Vamos ao vídeo. Vamos lá, pessoal. Fala aí, porque eu gosto do seu canal. Canal de Brasília. Em relação a você do canal de Brasília, nós já temos o Na Hora do Café, em homenagem a Minas, que faz o Melhor Café, e hoje nós temos a Hora do Mate, né? Mas, na verdade, tomar uma tchata, uma chimarrão... É uma... Fazer inveja, mano, hora dessa? ...liturgia interessante. Eu quero aproveitar esse momento pra conversar com vocês sobre algumas coisas que estão acontecendo em nosso Brasil. E que merecem toda a nossa atenção e uma reflexão muito cuidadosa. Esse assunto nós vamos discorrer daqui a um pouco, mas antes lembrá-lo da importância de se inscrever em nosso canal, de ativar o sininho, compartilhar o conteúdo, se puder participar das campanhas do Apoia-se e tudo mais. Se você está entre aqueles que subitamente acharam estranha a mudança de orientação editorial da TV Band, do grupo Band, nos últimos dias, não há nenhuma razão para ficar assustado. A TV Band é uma concessão brasileira, uma concessão pública, hoje dominada, controlada, e que tem um dono oculto, que é o governo chinês. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso não são as pessoas com as quais eu conversei nas últimas 24 horas e todas convergindo para a mesma opinião. Quem diz isso é a própria Band, que numa publicação do dia 11 de novembro de 2019, alardeou que estava fazendo uma parceria operacional. E o que essa parceria operacional que a Band anunciou no dia 11 de novembro de 2019, quer dizer... Quer dizer que a emissora que estava mal das pernas, a emissora que não tinha mais condições de se sustentar, que ela pediu socorro e o governo chinês, de modo direto ou propostos, assumiu, sim, o controle da Band. Não há outra explicação. Observem como tudo vai se encaixando. Enquanto alguns dirigentes, alguns políticos próximos ao governo Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro, puxavam o saco da China, a Band era Bolsonaro. Mas bastou alguém colocar o dedo na ferida. Bastou alguém dizer claramente o que é que está acontecendo. Bastou que alguém, no caso, o filho do presidente, que é deputado federal, dissesse... O Eduardo. Com todas as letras, aquilo que todo mundo já sabe, que o vírus é chinês, que o vírus é uma estratégia chinesa, pode não ter sido criado em laboratório. Mas ele foi potencializado como uma estratégia de dominação da China. Bastou que o Eduardo Bolsonaro falasse isso, e a Band mudou a forma de se referir ao governo. Por quê? Porque ela passou a refletir exatamente aquilo que o embaixador da China aqui no Brasil passou a manifestar. A Band usou os mesmos termos e as mesmas expressões. Isso é extremamente perigoso. Fôssemos nós um país sério, e na segunda-feira seria criada uma CPI para avaliar com urgência a amplitude do acordo entre a Band e o governo chinês e a empresa estatal chinesa de comunicação. Porque não é de hoje que o governo chinês usa o dinheiro que ele tem para convidar jornalistas para visitarem aquele país. Não é de hoje. No entanto, da mesma forma como ela já fez com outros grupos de comunicação pelo mundo, a ponta de lança do PCC, Partido Comunista Chinês, aqui no Brasil, é a TV Band. O que nós devemos fazer, primeiro, é uma emissora que já não tem audiência. Basta não assisti-la que vai morrer a míngua. No entanto, as autoridades precisam tomar uma atitude. E quando eu falo as autoridades, são aquelas responsáveis, não as que foram seduzidas pelo dinheiro chinês. É assustador, é terrivelmente perturbador você imaginar que um governo estrangeiro é dono de uma concessão de uma TV no Brasil. Mas é isso que tudo indica. E nós precisamos estar atentos e cobrar de todos os parlamentares que encontrem uma resposta para isso, para sabermos exatamente o que está acontecendo. Porque não tem lógica nós termos uma legislação tão permissiva onde algo assim tão assintoso passe batido. Vocês lembram a história do Acordo Globo Time Life lá no começo dos anos 60? Que na verdade aludem para depois de 64, mas foi um acordo construído antes de 64? que era de intercâmbio tecnológico e investimento em tecnologia? O acordo da Band pelo que saiu no noticiário da Band é muito mais amplo e muito mais profundo. A certa altura do texto diz que com isso a Band vai inclusive mostrar uma nova visão da China em seu conteúdo, em suas produções. você está assustado? Eu também estou. Porque a gente começa a perceber como esse leque vai fechando e como esse leque vai revelando algo que a doutora Flávia Ferranato escreveu em artigo lá no Jornal da Cidade Online. A China só não contava com a reação do Trump e com a reação de outros países inclusive o Brasil. A China precisava que esse vírus continuasse letal durante 90 há 120 dias. Mas parece com a glória e graça de Deus que isso não vai acontecer. Por quê? Porque a gente percebe que esse governo esse governo da China ele agiu de modo muito estratégico. Ele disseminou o vírus ele omitiu a existência do vírus acredita-se que em torno de 60 dias. Falei pra vocês. e só então assumiu que tinha algum problema. A infectação o contágio atingiu o mundo todo. No entanto por incrível que possa parecer não atingiu na dimensão que o governo chinês precisava que atingisse. Foi letal virou pandemia por omissão da OMS por canalice e covardia da ONU por conivência de agrupamentos de esquerda de direitos humanos que todos eles se calaram. Boa. Cadê eles? E quando abrem a boca aqui no Brasil os de esquerda é só pra falar porcaria. Sabe por quê? Porque eles sabem a verdade. Eles sabem que a estratégia do governo chinês é uma só. É destruir a economia para tomar conta da economia. O intento não dará certo. Porque ainda há um presidente que se posiciona contra e no caso o Trump que tem cacife pra fazer isso. Essa é a primeira questão. A segunda questão que precisa ser muito destacada muito enfatizada é que a reação agora vai ser contra todo tipo de comércio chinês. Estive conversando nas últimas horas com contatos com pessoas que estão em Portugal que estão na Itália que estão em várias partes do mundo e todos eles me disseram o mesmo. Pobre dos chineses em nossa cidade. Sou contra qualquer tipo de preconceito ou retaliação contra os chineses. nós não podemos fazer isso. Esses chineses que estão pelo mundo todo não são todos eles agentes do governo chinês. Muitos deles são vítimas do governo chinês e saem em busca de possibilidade de viver. Então não haja com preconceito contra os chineses. O adversário da civilização é o governo chinês. Eles queriam dominar a economia mundial e o cálculo deles era que fizessem isso em até seis meses. Agora enfrentam uma nova aversão do mundo. E a China depois dessa jogada temerária mas consciente do xing-ling que manda lá vai dar com os burros na água. Primeiro que a pandemia que se gerou com a conivência e a omissão da OMS ela será controlada. e haverá e haverá um novo mundo haverá uma nova realidade depois que o vírus da China for controlado. E nessa nova realidade a China será a escória do mundo. O governo chinês representará a escória do mundo. quem de sã consciência vai querer aderir ao G5 chinês depois disso? Só mesmo um imbecil só mesmo um governante idiota só mesmo um governante canalha só mesmo um governante leviano irresponsável ladrão vagabundo e descompromissado com a vida. claro que o governo chinês tem que odiar o Eduardo Bolsonaro claro que o governo chinês tem que odiar o Brasil os Estados Unidos a Grã-Bretanha e tantos outros países que agiram em reação à pandemia que os chineses que o governo chinês criou com a cumplicidade da OMS tem que odiar da mesma forma como a TV Band precisa odiar o Bolsonaro porque ela foi desmascarada porque ela foi colocada em seu lugar de ser uma concessão pública do Brasil controlada por um partido comunista por um governo estrangeiro se isso não é sério para os canalhas da esquerda para mim é algo assustador se para muita gente da esquerda isso é normal e bom para mim é algo avassalador porque mostra como essas coisas são urdidas como essas coisas são construídas e como as pessoas conseguem chegar num nível tal de canalice ao ponto de entregarem uma concessão pública para o controle de um governo para o partido de um governo estrangeiro se nós antes tínhamos muitas razões para lutar pelo fechamento de PT PC do B e outros partidos por serem ligados e por serem controlados externamente pelo foro de São Paulo e outros organismos nós também temos mais razões ainda para começar uma cruzada pela imediata cassação e o fechamento imediato da TV Band ela não é mais TV Band ela é TV chinesa isso é assustador eu sei que é mas essa é a realidade é isso que nós temos aí pela frente agora caberá saber de que lado ficarão vagabundos que adoram a China que mata cristãos que confina muçulmanos mas que tem dinheiro para comprar consciências de páreas que também existem no Brasil e que muitas vezes também aparentemente estão do nosso lado eu quero que você reflita sobre isso enquanto eu fico aqui tomando meu chimarrão e a gente se encontra para mais uma conversa amanhã de manhã na manhã de segunda na hora do café tá aí gente tá aí eu não vou comentar nada porque tá bem comentado o vídeo dele eu acho que ele explicou bem tudo aquilo que está acontecendo então tá aí canal Brasil Notícias a gente volta com mais informações daqui a pouco é uma pena né gente mas nosso Brasil é mais forte e aí e aí e aí e aí